Esse é o momento em que falamos do relacionamento. É aquela hora que você chega junto do seu modelo conceitual e fala precisamos conversar sobre o relacionamento. Eu sou o André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos de aulas que eu estou dando para a disciplina de bancos de dados e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse porque aqui nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade a parte de modelagem conceitual que eu comecei há dois vídeos antes. Então nos vídeos anteriores eu mostrei o conceito de modelagem e especificamente modelagem conceitual e eu comecei no vídeo anterior a esse a mostrar os primeiros elementos da modelagem que foram a noção de entidades ou classes a depender do modelo porque eu introduzi o modelo entidade relacionamento e o orientado a objetos e falei de entidade ou classe e eu também falei de objeto na verdade tipo entidade ou classe e objeto ou entidade e aí eu fiz as relações. E agora também falei de atributos e agora a gente tem um vídeo dedicado a relacionamento. Por quê? Porque na área de bancos de dados e na área de modelagem o relacionamento ele é fundamental e ele exige toda uma atenção a essa parte. Então o que que vem a ser esse tal de relacionamento? Bom, o relacionamento ele vai ser a representação genérica da relação que pode acontecer entre as nossas entidades ou as nossas classes. Então eu vou começar falando como é que esse relacionamento é representado no modelo entidade relacionamento. Então a ideia é que eu parto da ideia de duas entidades ou tipo entidade que seria e eu vou dizer que uma delas como pessoa tem um relacionamento com uma outra que é o livro. Por exemplo, um relacionamento pode ser pessoa escreve livro. De uma certa maneira a gente pode imaginar que uma entidade tem como se fosse um atributo que a relaciona com a outra. Eu posso imaginar que o autor ele pode ter um atributo que é o livro que ele escreveu ou os livros que ele escreveu. Ou o livro pode ter um atributo de quem foi, quem é o autor dele. E aí essa referência, né, mútua, é o que vai definir o relacionamento. Então a gente pode ver isso como se fosse uma relação entre conjuntos, né. Aí um diagrama de Venn, a gente pode pensar dois conjuntos. Então você imagina que um tipo de entidade pode representar, por exemplo, um conjunto de livros. O outro, um conjunto de pessoas. E aí o relacionamento vai ser esse conjunto que relaciona os dois, não é. Sendo que cada item desse conjunto do meio vai ser uma conexão entre um que está na esquerda com o outro que está na direita. Tá certo? E o que eu tenho que prestar atenção quando eu construo esse relacionamento, né. Uma das coisas que vocês vão ver aqui, daqui a pouco, é com quantos elementos cada um se relaciona, tá. Então, o relacionamento, o tipo entidade, que a gente chama de forma simples de entidade, como eu já tinha mostrado, ele é representado por esse retângulo aqui, não é. E o relacionamento, como você está vendo lá, ele é representado por esse losango conectando os dois lados. No modelo de entidade de relacionamento, ele não tem direção. Ele relaciona os dois lados e ponto, não é. Então, por exemplo, pessoa escreve livro, não é. Bom, então, vamos ver um exemplo diferente, um pouco de relacionamento. Por exemplo, categoria é um... pode ser considerado uma entidade, um tipo de entidade, não é. E eu poderia dizer que um livro pertence a uma categoria, e isso é um relacionamento, tá. Só que eu também posso fazer o que a gente chama de autorrelacionamento. O que é um autorrelacionamento? Eu tenho uma categoria que é subordinada a uma outra categoria. Então, essa subordinação faz com que uma categoria se relacione com uma outra categoria, como você vai ver aqui nesse desenho que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo que... deixa eu apontar aqui, né. Você tá vendo o seguinte. Essa romance é uma categoria, tá certo? Ele pertence a essa classe categoria. Ficção também, também pertence a essa classe categoria. Então, subordinada, que é esse relacionamento, está relacionando uma categoria com outra categoria. Isso é representado no nosso diagrama como um autorrelacionamento. A entidade, ou o tipo de entidade, se relaciona com ele mesmo, tá. Bom, é... Você pode colocar, na hora que você faz o relacionamento, o que a gente chama de papéis. O que quer dizer isso? Aqui, olha... Numa relacionamento, pessoa escreve livro, eu posso falar assim, olha... Nessa ação de escrever livro, a pessoa é o autor e o livro é a obra. Então, eu posso colocar escrito, assim como vocês estão vendo aí em cima, não é? É... o papel, não é? De cada lado da relação. Aí, num autorrelacionamento, isso é importante. Por quê? Porque nesse relacionamento de categoria com ela mesma, uma vai ser a supercategoria, a outra vai ser a subcategoria, tá. Como é que é um relacionamento no modelo orientado a objeto, mais especificamente, um ML, tá. É... a definição é a mesma. Você vai ter uma associação entre objetos, não é? E aí, você tem um... um relacionamento pode ser entendido do mesmo jeito lá no R, como um atributo que uma classe define, que o relaciona com outro... com um objeto da outra classe. Então, por exemplo, pessoa escreve livro pode ser visto como um atributo, do mesmo jeito que a gente viu numa entidade de relacionamento. É... bom... então... É... eu posso ter... o relacionamento em um ML, ele é representado por esse traço que vocês estão vendo aí, tá. Então, vocês estão vendo aí, pessoa escreve livro, é um traço, não tem losango no meio, é um pouco mais simples do que o modelo da entidade de relacionamento, tá. Ou, livro pertence à categoria. No caso do ML, tem uma diferença que você pode fazer um relacionamento direcionado. Você pode dizer que, por exemplo, o livro pertence a uma certa categoria. Isso vai ter uma certa influência nos próximos estágios. Quando, por exemplo... é... bom... primeiro eu posso ter a direção da leitura, né, livro pertence à categoria e não categoria pertence à livro. Então, isso dá uma direção de leitura. E a outra coisa é que a direção, ela vai nos ajudar na hora que a gente tiver que transformar esse diagrama no próximo estágio, que é o estágio lógico, que a gente vai ver. Que a gente começar a pensar no banco de dados, na implementação. O ML também suporta auto-relacionamento. Então, você pode dizer que a categoria está subordinada a uma outra categoria e você vai usar isso aí, um tracinho ligado com ele mesmo, tá. O ML também aceita papéis. E aí, no caso do ML, você também vai colocar os rótulosinhos do lado da classe a que pertence o papel. Só que você vai botar um sinal de mais ali, né. Então, subcategoria, supercategoria. E aí, você vai saber quem são os papéis. Aí, agora, a gente vai falar sobre o grau do relacionamento. O que é o grau do relacionamento? Quando eu relaciono duas entidades ou dois objetos, como a gente vai ver, eu quero saber se existe alguma restrição de quantos podem participar. E isso é importante no modelo conceitual, como a gente vai ver, tá. Então, vamos pegar um relacionamento que a gente já modelou aqui. Livro pertence a uma certa categoria, certo? Bom, esse, desculpa, eu falei errado. Eu sempre troco os dois conceitos. O grau diz quantas entidades participam do relacionamento. Eu falei errado, tá certo? Então, aqui, no caso, tem duas, né, livro e categoria. Então, a gente diz que esse é um relacionamento binário, né. Um livro pertence a uma categoria, certo? Agora, tem problemas que o relacionamento binário, às vezes, não resolve, certo? Então, eu resolvi trazer um problema interessante para a gente pensar junto. E, de repente, você pode até dar uma pausa, se você quiser, e pensar como é que você modela isso. Então, eu quero que você pense comigo como modelar o processo de distribuição de livros em cidades, certo? Então, eu quero que você pense que você tem vários distribuidores, né, que distribuem livros. E os distribuidores, eles distribuem um conjunto de títulos a depender da cidade, certo? Então, eu posso pensar em três entidades, cidade, livro e distribuidor. E aí, você pode ser tentado a dizer o seguinte, olha, eu posso dizer que o distribuidor distribui um conjunto de livros. Eu posso dizer que esse distribuidor distribui para certas cidades, certo? E eu posso concluir, inclusive, que numa cidade se vende um livro tal, porque se o distribuidor distribui, etc, etc. Mas esse tipo de relacionamento binário, ele não é suficiente para essa questão. Por que não? Porque se eu fizer a pergunta, que livros que esse distribuidor distribui para essa cidade? Essas relações não vão responder. Porque eu sei que esse distribuidor distribui um conjunto de livros, A, B, C. Tudo bem. Mas, não necessariamente, A, B e C são distribuídos para a mesma cidade. Eles podem ser distribuídos A e B para uma cidade, C para outra. Então, eu não sei responder a questão que livros que esse distribuidor distribui para essa cidade. Aí, no modelo de entidade de relacionamento, surge a figura do grau ternário. O que é um grau ternário? Você vai criar um relacionamento que fica ali no meio, que se conecta com os três. Então, o distribuidor distribui livros para a cidade. É um relacionamento ternário. Você pode até imaginar que, mas não é exatamente a mesma coisa, daqui a pouco eu vou mostrar porquê. É como se existisse uma entidade no meio, chamada distribuição, que se relaciona com todo mundo. E cada objeto desse é um objeto de distribuição. É muito parecida a ideia, mas eu vou mostrar para vocês que esse modelo não só ele é mais enxuto, como ele vai permitir representar alguns conceitos de participação que o outro não consegue. Mas a gente vai ver que, quando se tratar de UML, a gente vai ser obrigado, porque o UML só tem relacionamento binário. Ele não faz outro tipo de relacionamento. Não tem um com três. Então, se a gente estivesse falando de UML, a gente seria obrigado, realmente, a criar uma classe no meio que se relaciona com as outras três classes. Não dá para fazer aquilo lá. Tem gente que tem dificuldade de imaginar o que seria um relacionamento ternário. O relacionamento ternário é um tipo de relacionamento que conecta os caras. Você imagina que cada elemento desse relacionamento diz assim, essa cidade tem esse distribuidor que distribui esse livro. Do mesmo jeito que o relacionamento binário liga dois caras, o relacionamento ternário, numa única ação, liga três. Então, eu vou ligando três caras. Então, você imagina que se eu desenhasse aqui as minhas entidades envolvidas, certo? Se eu desenhasse as minhas entidades envolvidas aqui, eu tivesse aqui, vamos chamar isso de cidade, vamos chamar isso aqui de livro e vamos chamar isso aqui de distribuidor, certo? Então, essa tripla aqui, crônicas, as Drubal e Cicampinas, crônicas, imagina que é um livro, tá? Então, esse cara vai fazer o quê? Ele vai relacionar, certo? Essa tripla que a gente vai, para a gente entender de uma forma intuitiva como é que funciona isso, não é? Essa tripla que está relacionando, que é um relacionamento aqui, uma cidade, um livro, um distribuidor, não é? Então, você imagina que o relacionamento, ele vai fazendo essas conexões entre os três simultaneamente. Ele está dizendo que este distribuidor, as Drubal e Cicampinas, distribui este livro, crônicas, para esta cidade de Campinas. Bom, agora a gente vai falar de cardinalidade, que é diferente de grau. Cardinalidade é uma outra coisa, cardinalidade é relacionamento. A cardinalidade, ela diz, ela determina quais são as restrições para alguém participar de um relacionamento. Você pode ter cardinalidade máxima ou mínima. Deixa eu mostrar o que é. Então, a gente vai começar falando sobre razão de cardinalidade. E é muito importante você prestar atenção nisso, que esse é o que a gente mais vai usar, principalmente em entidade de relacionamento. A ideia da razão de cardinalidade é você definir proporções de participação, certo? Então, é como se fosse uma equação onde eu digo, para tantos desse, tantos daquele. É uma proporção. Ela pode ser de 1 para 1, 1 para n, n para 1, n para n. Então, vamos pensar num certo relacionamento, o seguinte. Eu poderia dizer o seguinte. É que num relacionamento entre pessoa e livro, uma pessoa pode escrever vários livros. Ou seja, eu posso ter uma pessoa que pode estar conectada a mais de um livro. Então, eu posso dizer que cada pessoa pode se relacionar. Por exemplo, Kinkas aqui, olha. Deixa eu colocar de outra cor para ficar melhor. Kinkas aqui, olha. Kinkas se liga a esse livro. Kinkas se livra a esse livro. Então, um autor está relacionado com mais de um livro. Por outro lado, tem livros que têm mais de um autor. Esse livro, por exemplo, tem esse autor e tem esse autor. Então, a gente disse que é um relacionamento de n para n. Por quê? Porque um autor pode escrever vários livros e cada um livro pode ser escrito por mais de um autor. Então, é um relacionamento de n para n. Mas eu posso ter relacionamentos diferentes. Por exemplo, olha esse relacionamento aqui. Estante guarda livro. Note, uma estante pode guardar n livros. Porém, cada livro só estará em uma estante. Ele só tem uma relação de volta. Essa proporção é uma proporção de 1 para n. Pode não parecer natural, mas note que é uma proporção. Então, uma estante guarda n livros. Aí, note que o n, e é muito importante você entender como é feita a leitura da razão de cardinalidade. A razão, você lê como se fosse ao inverso. Uma estante guarda n livros. É esse n aqui. Está certo? Porém, cada livro só pode estar em uma estante. Você está falando desse 1 aqui. Isso é essa forma que eu faço uma razão de cardinalidade. Certo? Então, a notação da cardinalidade é... Cada lado representa a proporção. Então, por exemplo, cada livro que está do lado oposto está associado a no máximo uma estante. Então, esse 1 quer dizer isso. Que cada livro está em uma estante. E o outro lado quer dizer que cada estante pode ter N livros. Então, é uma proporção. É uma razão. Certo? Eu posso usar isso num auto-relacionamento. Uma categoria tem... Aí, olha o papel como é importante aqui. Uma categoria pode estar ligada só a uma super categoria. É como se fosse uma árvore. Não é? Porém, cada super categoria pode ter várias subcategorias. Aí, o papel é importante quando a gente quer fazer... Falar da cardinalidade. Aí, você pode ter de 1 para 1. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, só pode ocupar um armário. E cada armário só pode ser ocupado por uma pessoa. Então, a gente está falando de 1 para 1. Certo? A cardinalidade, ela ganha um desafio quando eu tenho uma relação ternária. Então, aqui eu quero gastar um tempo para você entender isso. Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu vou gastar um tempo para você entender isso. Olha só. Aqui eu tenho um distribuidor. Ó, distribuidor distribui livros para cidades. Não é isso? Muito bem. Então, o que eu quero representar nisso aqui? Eu quero que você imagine comigo que eu definisse a seguinte regra. Tá? Então, presta atenção, porque a razão é muito importante para isso. Essa ação de distribuição é uma ação que quer dizer livros que são distribuídos para a cidade por um distribuidor. Certo? Muito bem. O que eu quero dizer com essa razão, vocês estão vendo aqui, é que um distribuidor pode distribuir n livros para n cidades, certo? Porém, cada conjunto de livros para uma certa cidade ou para um conjunto de cidades só pode ser distribuído por um distribuidor. Então, o que significa é o seguinte, eu vou montar ali aquela relação que eu chamo de distribuir, que são livros e cidades, e essa composição de livros e cidades só pode ser distribuída por um distribuidor. Então, note que dois distribuidores não podem compartilhar a mesma composição de distribuição de livros para cidades. Essa é a ideia. Interpretar a cardinalidade em relacionamentos externários, ela é um pouco difícil às vezes, tá certo? E é por isso que a gente não vai usar em grande volume isso, tá? Eu não vou trabalhar muito com isso, e por isso também eu não vou me aprofundar muito nesse tópico. Existe uma outra forma de usar a notação, que eu vou falar aqui só por questão de completude, porque vocês podem ler alguma literatura que use essa notação, para vocês não se confundirem. Mas eu não vou querer usar ela na minha disciplina, por quê? Porque eu vou ter que escolher uma das duas, e para não ter confusão, eu vou sempre usar a razão, que para mim é a mais usada. Existe uma outra notação que se chama restrição de participação, tá? Na cardinalidade. A restrição, ela é uma notação alternativa àquela que a gente viu. E essa notação alternativa, ela indica a cardinalidade mínima e máxima, tá? Então, toda vez que você vê a notação apresentando mínimo e máximo, você está falando de restrição. Certo? E o que você tem que prestar atenção? Novamente, eu só estou falando aqui por uma questão de completude, porque essa notação, ela é contrária à anterior e pode causar confusão. Os números são dispostos ao contrário. Deixa eu mostrar como é que é. Mas você não precisa se preocupar demais com ela. Basta você saber que eu vou usar só a outra, né? Então, olha só. Estante e guarda-livro. Vocês se lembram como é que eu fazia a notação? Então, nessa notação nova, que a gente chama de restrição de participação, você não diz as proporções. O que você diz é qual é quanto cada um participa na relação. Então, por exemplo, cada livro só vai participar uma vez na relação estante e guarda-livro. Então, do lado do livro, que é o lado de cá, você vai colocar um. Certo? Por quê? Porque você tem que pensar que aqui você está fazendo o contrário. O outro é uma proporção. Esse aqui não. É quanto o cara participa. Então, como cada livro só participa uma vez na estante e guarda-livro, você vai dizer que é um. Já cada estante pode ter N livros. Então, ele participa até N vezes. Então, desse lado, você põe N. Note que é o contrário da outra notação. E na restrição de cardinalidade, a gente usa os parênteses e usa o mínimo e o máximo. Então, aqui, por exemplo, pode dizer que uma estante pode não guardar nenhum livro. Está certo? Até N. E no de cá, eu digo que cada livro, obrigatoriamente, estará numa estante. Porque o mínimo é 1. Ele não pode não estar em nenhuma estante. Está certo? Bom, aqui é uma comparação entre razão e restrição. A mesma representação. Em cima é razão. Embaixo é restrição. Está certo? Então, olha só como é que é a razão. Uma estante guarda N livros. Então, você trabalha no lado oposto. Né? No lado oposto. Hum, está chovendo. Estou tão feliz que está chovendo. Nossa, estava demorando de chover nessa cidade. Estou muito feliz que está chovendo. Então, uma estante guarda N livros. Então, eu quero lembrar vocês que é do lado oposto. Guarda N livros. Certo? Quando você fala de restrição, não. É aqui, olha. A estante participa de 0 a N. Então, ao contrário. Já um livro pode estar em uma única estante. Então, ele vai para esse 1 aqui. Esse aqui, não. Eu digo que um livro participa uma vez. Então, um é o contrário do outro. Sempre que você usa mínimo e máximo com parênteses, sempre... É que, às vezes, tem autores que ainda usam uma outra coisa. Mas essas duas são as que a gente vai considerar oficiais. Quando você tem um mínimo e máximo entre parênteses, você está falando de restrição. E é desse jeito. Quando você só usa um valor sem parênteses, a gente está falando de razão. Na nossa disciplina, a gente só vai usar razão. A outra a gente vai esquecer. Para não ter confusão. Senão, a gente acaba confuso. Vai ter uma única exceção que eu vou falar lá na frente, mas é uma bobagem. Então, novamente, eu posso ter... Do mesmo jeito, por exemplo. Pessoa ocupa um armário, de 0 a 1 armários, e um armário é ocupado por 0 a 1 pessoas. E assim por diante. Pessoa escreve livro. Então, é a mesma coisa, só que você avalia do lado externo. Quando você tem restrição, você tem a cardinalidade mínima. E a cardinalidade mínima tem uma informação a mais que é importante. Por exemplo, você tem... Se você tiver a mínima 1, significa que a participação daquela entidade é obrigatória. A gente diz que é uma participação total. Se o mínimo for 0, quer dizer que a participação é opcional, porque pode não ter participação daquela entidade. No modelo entidade relacionamento, ou, desculpa, no modelo OML, orientado a objeto, você também pode representar a cardinalidade. Em orientação a objeto, você representa sempre como você faz na razão, que é o lado oposto. E é por isso que, se a gente usar a razão sempre na entidade relacionamento, ele vai estar sempre compatível com o OML, que é o lado oposto. Então, OML sempre é lado oposto. Sempre. Mesmo com o mínimo e máximo. É sempre lado oposto. Então, guarda isso. Então, olha só. Aqui, por exemplo, a gente está falando que uma instante guarda... Só que no OML, ao invés de ser N, é asterisco. N livros, que é um asterisco. E cada livro só está em uma instante. Está certo? E assim por diante. Só que é lado oposto. Mesmo quando o OML usa mínimo, ele é lado oposto. Certo? Então, por exemplo, aqui, eu estou usando o mínimo, e eu estou dizendo... E eu interpreto sempre o lado oposto. Tá? Eu vou pular esse exercício e vou deixar esse exercício para o final de tudo. Tá? As relações, elas podem ter certas semânticas. associadas a elas, né? E o OML, por exemplo, tem uma semântica que eu gosto bastante, que é a agregação. Agregação nada mais é do que um relacionamento entre duas classes, só que você acrescenta uma certa semântica. Muitas vezes, você quer mostrar que uma entidade agrega elementos da outra. Note, isso não é sempre que acontece, tá? Cuidado para não usar com exagero isso aí. Por exemplo, eu quero mostrar que uma instante ela vai agregar vários livros. Então, você pode usar esse losango. dizendo que a instante guarda livros. Tá certo? Quando o losango não é preenchido, como esse que você está vendo aí, significa que a relação não é exclusiva. O que significa não ser exclusiva? Significa que o livro existe sem a instante. Ele existe independente da instante. Se eu tirar a instante, eu posso pegar aquele livro e mandar para outra instante. Eles são independentes. Por outro lado, existe um tipo de agregação que ela é exclusiva, que a gente chama de composição. Por exemplo, eu posso dizer que livro tem capítulo. Quando eu digo que livro tem capítulo, também é uma agregação, porque um livro agrega vários capítulos, mas ela é exclusiva no sentido de que o capítulo não existe sem o livro. Se eu desaparecer com o livro, eu desapareço com o capítulo. Então, a existência do capítulo depende da existência do livro. Então, aqui está um diagrama, entidade de relacionamento, como é que ele vai ficando na hora que você vai conectando as coisas. Pessoa ocupa armário e dá um empréstimo de um livro. E é assim que você vai fazendo. O livro pertence à categoria. Você vai conectando as coisas. O livro está guardado na instante. Categoria está subordinada a outra categoria. Então, você pode dar uma parada nesse slide aqui, dar uma estudada nesse diagrama. que compreende as coisas que a gente falou. Você pode colocar atributos no relacionamento. Então, você pode ter, se for numa entidade de relacionamento. Então, por exemplo, você quer dizer assim, que uma pessoa ocupa um armário, mas você quer dizer em que data e em que hora essa pessoa passou a ocupar esse armário. Por exemplo. Então, você pode botar atributos no relacionamento ocupa. no ML, você não consegue colocar atributos no relacionamento. O que você pode fazer, mas é só se for necessário, porque não é uma coisa muito corriqueira, é você criar uma classe de associação. O que é isso? É uma classe especial que vai ter atributos que você vai associar ao relacionamento. Por exemplo, o ocupa, que é o relacionamento, ele tem data e hora. Não é isso? Então, aí eu posso criar uma classe que é só para essa associação e eu uso esse pontilhado para conectar essa classe de associação ao relacionamento. Então, essa classe de associação vai fazer o mesmo papel que aqueles atributos lá. O único papel dela é guardar os atributos ali que vão estar associados àquele relacionamento ali. Tá? Bom, então, com isso, a gente vai encerrar essa parte que eu falei sobre relacionamento. Tá certo? E no próximo vídeo a gente vai falar de mais elementos avançados do modelo entidade relacionamento como entidade fraca e outras coisas assim. Tá certo? Obrigado e continue acompanhando o nosso canal. e no próximo vídeo e no próximo vídeo